O vôlei feminino do Corinthians continua dando show nas quadras. Podemos chegar na final nas quatro categorias em disputa. Pelas semifinais da Copa Sindiclube de vôlei, as meninas já se garantiram na final em duas categorias. A iniciante fechou a série melhor de 3 em 2 a 0 contra o Clube Atlético Ibiranga e aguarda a decisão entre Círculo Militar e São Bernardo. Na última quinta-feira, jogando no meio de ginásio do Parque São Jorge, as meninas do infantil ganharam do Paulistano por 3-7-1, fechando a série em 2 a 0. Na final enfrentaremos Pinheiros e São Paulo. No momento, a série está 1 a 0 para o Pinheiros. A historical pattern has shown how the economical cycle tends to be behold. In a round of decades, three stages can stand out in and do. A slump and war, then feel back to, spread one and back for more. Bigger slump and giga wars and a smaller recover-free. Huge slump and greater wars and a shallower recover-free. You see, the recovery always comes round again. There's nothing to worry, all things go after themselves. It's all right, recovery always comes round again. There's nothing to worry, all things can only get better. There's only millions that lose their jobs and homes and sometimes that sense. There's only billions that die in their bloody wars. It's all right, it's all right, it's only the light and the light of the next begin that they are losing. It's all right, there's the historical pattern has shown how the economical cycle tends to be behold. In a round of decades, three stages can stand out in and do. A slump and war, then feel back to, spread one and back for more. Bigger slump and giga wars and a smaller recover-free. Huge slump and greater wars and a shallower recover-free. Don't worry, be... Bigger slump and bigger slump and bigger slump! Música Música Essa semana é a vez das meninas do pré-minim e mirim entrarem em quadra em busca da vaga na final da competição. As meninas do pré encaram o Ipiranga, enquanto que a categoria menim enfrenta o Regatas Campineiro. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal Todo Dia Dia de Corinthians e curtir nossa fanpage no Facebook. E se gostaram do vídeo, deixem o seu curtir.